É isso mesmo que você ouviu. Eu vou morar na casa da Marcinha até o vestibular. Tá tudo combinado com o pai dela, com a família do tempo. Nesse quarto eu não consigo estudar. Tem uma biblioteca, minha filha. Lá você pode estudar em paz. Ninguém vai te incomodar. A biblioteca não é minha casa. Mas se está lá na casa de estranhos, sem necessidade, você tem a sua casa, minha filha. Em primeiro lugar, não é casa de estranhos. Em segundo lugar, não me chama de filha que eu não gosto, já falei. Em terceiro lugar, esse quartinho de fundo de quintal não é a minha casa. É o lugar que você escolheu para se esconder. De favor. Vou deixar essa mala aqui. O motorista da Marcinha vem buscar a gente. Você está me enchendo de tristeza, minha filha. Está infeliz? Está triste? Então aceite e pronto. Agora mesmo ia indo na rua fazer umas comprinhas. Ia comprar o iogurte que você mais gosta, um pacotinho de biscoito de chocolate recheado, um presunto, um pedacinho de queijo... Um pedacinho de queijo? Pacotinho de biscoito? Você não percebe que me irrita com essa sua pobreza? Com essa sua penúria? Lá na casa da Marcinha eu tenho tudo o que eu quero. E não é pedacinho, não. Porque lá não tem uma geladeira, lá tem três. Lá eu não tenho um quartinho. Lá eu tenho uma suíte com banheira de espuma. Cama com lençol de linho, de seda, de citim. A comida lá é farta. É um banquete. Coisa que você nem imagina. Me diz. Me diz o que você quer comer, que eu vou e compro para você. Bota uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Nada do que você fizer para mim vai adiantar. Porque eu não gosto de nada disso aqui. Eu não gosto desse teu jeito. Dessa tua humildade. Desse teu comportamento de baixar a cabeça para tudo. Comportamento de gente pobre. Eu não gosto desse ar, desse cheiro. Portanto, você pode guardar os seus tostões. E não precisa gastar ele com comprinhas de faxineiro de escola, não. Tá? Mas, Paulinho... E se você tentar me impedir? Eu juro. Eu juro que você nunca mais vai olhar na minha cara. Que eu sumo. Eu desapareço. Eu faço igualzinho a minha mãe. Eu sumo nesse mundo e você nunca mais vai olhar para mim. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Eu não vou te pedir. Se você acha melhor, faça isso. Deixa eu te ajudar. Tá a mão. Eu mesma levo. Ouça, minha filha. Se cuida, não abuse, não crie nada de errado na casa dos outros. Esses seus conselhos vão mudar a minha vida. Meu pai, Paulinha. Vou morar na casa da Marcia. Morar? É. Morar. Ela me convidou, o pai dela também, a família inteira. Você prefere morar de favor na casa de estranhos do que morar numa casa que é sua, num quarto que é seu? Quem disse que é minha? A casa? O quarto? Isso aqui é tão de favor quanto a casa da Marcinha. O dia que a dona Lorena se esmai, eu tô na rua. Com uma mão na frente e outra atrás. Ninguém vai botar vocês na rua, Paulinha. Seu pai trabalha aqui. Tem direitos. Como nós lá em casa também temos. Você é a irmã Paula, né? Tá sempre de bem com a vida. E espera muito pouco dela. Eu quero melhor pra mim, sim. Mas eu não vou pisar em ninguém pra conseguir o que eu não tenho. Pensamos diferente, Edviges. Foi sempre assim. Eu não tenho nada. Nunca tive. Mas eu vou ter. Nem que seja pra pisar em todo mundo. Então eu tenho que ficar esperando sentada, a sorte bater na minha porta? Não, eu vou atrás dela. Eu arrasto ela. Seguro pelo pescoço e arrasto até onde eu estiver. Bom que você seja feliz, então. Eu vou ser. Te garanto. Tchau. Tchau.